E aí galera que assiste a Multitv Maringá, canal 10 aqui da NET, tá começando mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa, o programa de esportes aqui da Multitv, um pequeno espaço que a gente tem na programação da Multitv para comentar os assuntos mais importantes do esporte ao longo da última semana e principalmente do futebol, que é o assunto que a gente mais gosta de falar aqui. Queria começar o programa de hoje falando das fórmulas de disputa dos campeonatos de futebol no Brasil. A gente tem em destaque a fórmula do Campeonato Paulista do ano que vem. Foi criada uma fórmula um pouco mais enxuta, em parte para que fossem atendidas algumas das reivindicações daquele movimento dos jogadores de futebol, que a gente até já falou aqui no RNX, o Bom Senso Futebol Clube, que cobra um calendário um pouco mais racional, um calendário com um pouco menos de jogos, para que os jogadores tenham um pouco mais de descanso, um pouco mais de respiro e consequentemente os jogos tenham um pouco mais de qualidade também. Essa fórmula do Campeonato Paulista também foi criada para que a pré-temporada fosse respeitada, para que o período de descanso dos jogadores também fosse um pouco mais respeitado, principalmente por causa da Copa do Mundo, que vai ser disputada no Brasil ano que vem, que vai espremer um pouco todo o calendário do futebol brasileiro. Porque, como a gente sabe, ao contrário do que acontece na Europa, a Copa vai ser disputada no mesmo período em que é disputada na Europa, só que ao contrário do que acontece lá, a nossa temporada estaria em condições normais, em pleno andamento. E na Europa, no meio do ano, é férias dos jogadores, então lá não atrapalha tanto a disputa da Copa no meio do ano, quanto vai atrapalhar aqui, por isso que o calendário está um pouco espremido. Fato é que a fórmula do Campeonato Paulista foi criada de uma maneira meio esdrúxula. Só para vocês terem uma ideia, não vou nem me alongar muito explicando toda a fórmula aqui, porque ela é bem complicada, mas algumas aberrações que a gente pode identificar nessa fórmula que vai ser disputada a partir de 2014 e vai ser preservada para o ano seguinte também, para 2015, essa fórmula pode fazer com que cinco clubes terminem a primeira fase da disputa empatados com 100% de aproveitamento. Por quê? Porque foram criados grupos e os times enfrentam os clubes do outro grupo e não o do próprio grupo. Isso quer dizer que pode haver um empate em primeiro lugar com cinco clubes com 100% de aproveitamento. Da mesma forma, pode acontecer de um clube se classificar para a fase seguinte sem ter ganho nenhum jogo, por critério de desempate, tendo empatado ou mesmo tendo perdido vários dos jogos, pode ser que esse clube se classifique para a fase seguinte. Então a gente pode chegar ao cúmulo de quase acontecer como aconteceu na Copa América recentemente, numa das últimas Copa América disputadas aqui, em que o Paraguai foi parar na final contra o Uruguai, tendo empatado todos os jogos até a final, só perdeu no último jogo para o Uruguai. Vamos ver como é que vai ser, né, se na prática isso vai acontecer mesmo. A gente sabe que tem chance disso acontecer, a chance grande inclusive. Vamos ver como é que a Federação Paulista vai desenrolar caso isso aconteça. Eu queria aproveitar que a gente está debatendo as fórmulas de disputa dos campeonatos aqui no Brasil para falar da fórmula de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, que vem sendo disputada desde 2002, inclusive com o Cruzeiro sendo o primeiro campeão dessa fórmula de campeonato por pontos corridos e com grandes chances de ser campeão agora em 2013 também. Eu queria destacar a justiça que essa fórmula traz para o Campeonato Brasileiro. Digo justiça porque assim, ela é muito contestada em alguns momentos, em alguns pontos, porque muita gente cobra, que quer de volta a emoção de uma final de campeonato. E eu até admito que é legal a gente ver o nosso clube disputando na final, o clima, a tensão é muito maior, a rivalidade fica muito mais evidenciada também. Mas ninguém pode negar que essa fórmula de disputa por pontos corridos é a mais justa. Por quê? Eu quero dar um exemplo bem rápido aqui para vocês. Porque o Cruzeiro, por exemplo, que é o líder atual e que tem 99,9% de chances de ser campeão brasileiro esse ano, foi o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Se a gente levar em consideração só o aproveitamento do segundo turno, por exemplo, o que seria uma coisa mais ou menos parecida com a fórmula com que é disputado o Campeonato Carioca, da Taça Rio e Taça Guanabara, o campeão da Taça Rio, que seria o primeiro turno, e o campeão da Taça Guanabara, o segundo turno, disputam uma final e decidem quem é o campeão carioca de determinado ano. Vamos supor que o Campeonato Brasileiro fosse disputado com essa mesma fórmula. A disputa ficaria muito provavelmente entre o Cruzeiro, campeão do primeiro turno, e o São Paulo, que é o time de melhor aproveitamento no segundo turno do Campeonato Brasileiro, junto com o próprio Cruzeiro. Agora, vocês têm ideia de quanto seria injusta essa situação, porque o São Paulo passou todo o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e uma parte do segundo turno também brigando para sair da zona de rebaixamento. E, de repente, um time com esse tipo de aproveitamento estaria disputando a final do Campeonato Brasileiro. Grêmio estaria fora, Atlético Paranaense estaria fora, Botafogo estaria fora. Todos esses times que estão ali brigando, pelo menos por uma vaga na Libertadores do ano que vem, estariam fora da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que nessa altura do campeonato, eles já estão praticamente fora. Mas, pelo menos, até algumas rodadas atrás, eles estavam dentro da disputa, o que estaria automaticamente descartado se a fórmula fosse outra. Aproveitando que eu citei o Cruzeiro aqui, o Atlético Paranaense, eu queria até falar dos campeonatos estaduais também, que são campeonatos muito contestados por alguns críticos, alguns comentaristas de futebol. Muita gente acha que esses campeonatos deveriam ser eliminados do calendário, não deveriam ser disputados, pelo menos pelos grandes clubes que têm um calendário bem puxado. Alguns dos clubes, eu queria até citar o São Paulo de novo como exemplo, se chegar a final da Sul-Americana, por exemplo, esse ano, vai ter disputado 85 jogos, o que é um exagero se comparado com a quantidade de jogos que os times europeus, por exemplo, disputam, que nunca passa de 60 a 65 jogos. Essa possibilidade de descartar os campeonatos estaduais como uma forma de melhorar o ambiente, as condições físicas, principalmente para os atletas dos clubes, ficou evidenciada esse ano pela qualidade do futebol que tem apresentado o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está aí disputando com grandes chances, inclusive, de conseguir uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem, está ali brigando entre os quatro, cinco clubes ali, primeiros quatro, cinco clubes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, justamente porque deixou de lado o Campeonato Paranaense. Quer dizer, isso é o que, pelo menos, muita gente acredita, que o bom desempenho do clube no Campeonato Brasileiro vem em função de ter tido uma melhor preparação, aproveitando o tempo em que estaria disputando o Campeonato Paranaense. Vamos ver como é que vai terminar a temporada do Atlético Paranaense. a gente sabe que não é, nem de longe, inclusive, o melhor elenco do Brasil, mas vem jogando muito bem. Paulo Baier, perto dos seus 40 anos, já jogando um excelente futebol, o líder do clube ali, inclusive, se criou uma tensão nos últimos dias, em função da possibilidade de não renovação do contrato do Paulo Baier. O que eu acho que, analisando bem friamente, quero até colocar o lado torcedor de lado para falar isso, analisando bem friamente, a direção do clube está correta, porque não se renova o contrato de um jogador que já está em final de carreira, pelo menos não, por um período muito longo, parece que ele queria uma renovação por dois anos e o clube não quer oferecer um contrato tão longo assim. Mas, enfim, o que se sabe é que o Paulo Baier é um grande líder ali do Atlético Paranaense e, muito em função dele, o clube vem desempenhando essa boa carreira, essa boa jornada ao longo do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai terminar a temporada do Atlético Paranaense. Vamos ver como é. Vamos ver como é que vai terminar o Paranaense. É direito, bateu o prazo, olha o repórdiu! Gol! Vai terminar o pecado, vai terminar o pecado, gol! No Atlético Paranaense! e agora vamos falar do destaque na Série B do Campeonato Brasileiro Palmeiras que no próximo fim de semana, fim de semana do dia 9 de novembro já pode ser campeão da Série B, campeão de novo da Série B precisa somente que o Chapecoense empate e aí o Palmeiras com uma vitória já garante o título da Série B mas nem é sobre isso que eu queria falar porque eu acho que mais importante do que o título da Série B para os palmeirenses é a garantia da volta do time a primeira divisão do Campeonato Brasileiro isso já está garantido já há umas duas ou três rodadas a torcida já está um pouco mais tranquila com relação a isso o que eu queria falar é uma notícia que ganhou destaque aí na última semana que é a possibilidade de contratação do Hulk isso mesmo, o Hulk atacante da Seleção Brasileira atacante de confiança do Felipão e atacante do Zenit uma das contratações mais caras da história da Europa a contratação mais cara do futebol russo o Hulk que saiu do Porto para ir jogar na Rússia e agora está aí no foco do Palmeiras ao que parece para o ano do centenário no ano que vem o Palmeiras completa 100 anos no ano que vem e ao que parece seria uma grande, uma bela de uma jogada de marketing trazer o Hulk, que como todo mundo sabe, claro é um personagem de histórias em quadrinhos verde e por isso seria uma grande de uma tacada aí no ano do centenário do Palmeiras eu, na minha humilde opinião, acho que o Palmeiras faria uma grande cometeria um grande erro fazendo isso porque a gente sabe que o Hulk tem um bom mercado ainda na Europa não é um craque, está muito longe disso é um jogador operário, vamos dizer assim guerreiro, muito batalhador lembra muito, com muito mais técnica aliás, mas lembra muito o estilo do Aloysio de São Paulo mas enfim, é um jogador que pelo preço que seria cobrado mesmo que fosse por empréstimo o Palmeiras conseguiria compor um elenco muito melhor do que o elenco que tem atualmente então assim, acho que o Palmeiras, a direção do Palmeiras precisa avaliar muito bem quanto estaria disposta a gastar para trazer o Hulk da Rússia em vez de investir em 4 ou 5 jogadores que poderia compor o elenco do Palmeiras e acrescentar muito mais qualidade é claro, isso considerando a possibilidade dessa notícia ser verdadeira né? Música Pessoal o RNX de hoje vai ficando por aqui Eu queria reforçar o pedido aqui para que você mande o seu recado Mande a sua cornetada pelo Twitter do RNX, RNX Multitv Fique à vontade para falar o que você quiser Eu vou lendo aqui os tweets do pessoal que acompanha os nossos 14 telespectadores Já contando, perguntei o nome da menina e agora esqueci Mil perdões, a instrutora de ginástica laboral lá do diário Um abração para você, chegou para mim esses dias falando que me assiste também lá na Multitv Muito obrigado, mil perdões por esquecer o seu nome Mas está aqui garantida a vaga, a 14ª vaga de telespectadores do RNX Um agradecimento especial a todos vocês que acompanham aqui o RNX pela Multitv Maringá A gente fica por aqui Música Música Música